Eu de novo, mais um vídeozinho aqui da vez, o vídeo da vez vai ser combates de rimas, bora, alfinetadas, bora, Goku e Naruto versus Goku Black Pain, meu amigo, top, top, os protagonistas versus os antagonistas, é isso, bora ver, já comenta os próximos aí que eu vou tá vendo, comenta os próximos e bora, 3, 2, 1 e bora, bora, bora ver, quero ver as alfinetadas, quero ver as alfinetadas, velho, é isso, esses combates é muito louco por causa disso, as alfinetadas rola solta, velho. Meu nome é Goku Black, um corpo de Goku da raça humana, eu trarei uma extinção, meu nome é Naruto, meu pau na sua mão, tô certo, seu pau não vai na minha mão, fraco não aguenta a taxe, eu sou Goku Black, seu merda, não me confunda com Sasuke, você vai apanhar de novo e o Goku é um passatempo, não vai aguentar na porrada, toma um pau e volta no tempo, eu vou convidar os dois, eu sei usar nem o critério, tu vai tomar sorvete com seu sessai no inferno, é só um moleque pra dar certo, que tá fácil de vender, só com a terra apanhar, e fique se eu não morrer e aí, só dar o teu C standard development, você vá wherever a Россия, não vai aguentar, gar tone, Holy cow, você é seu commander, você não vai aguentar, sabe, tudo é isso, 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 isso Uuuuuh Se quiser faça um crossover E resolvo na porrada Que resolve no argumento Vem na trocação de soco Que eu te desimou o vento Esse Goku Blackman tá na minha mira Só um vilão se engenere e passa Eu prefiro o Frio Toma um pau no anime Você sabe que eu não minto Eu já te venci sem Imagina com o Shinto Seu instinto não muda o fato de que você tá perdendo O Goku Tá bom Fala que prefere o Frieza mano Você não tem conduta Traçado que pros dois você apanha ou igual Porque eu sou o Goku Black O Goku Black Te matou no passado presente e até futuro Pesadíssimo essa batalha Fua alfinetada Quando começo a rimar O Nagato cai no choro Hoje eu te mato fácil Igual matar o seu cachorro Nem uso o modo só Não sei se você percebeu Moleque queria ser o Goku Nagato queria ser eu Fala muito de sofrimento Sua vida não tem valor Quando eu te partir no meio Você vai conhecer a dor Esse é o fim dos falsos deuses Que nunca vencem na trama Esse combate acabou Tem 많은 Olive I Penso Eu Deu Tchan None Educando Outra Vamos entra do que a sua é só mais um clichê japonês caralho que é isso mais 18 tá bom tá bom let's go let's go tá bom meu deus é muito louco é muito louco velho então fez demais ele foi alfinetado ali velho é isso que eu gosto seguindo os olhos que eu gosto é isso velho é isso mais um videozinho aqui seguindo as redes as redes também vai estar na descrição e comenta os próximos que eu vou estar trazendo aqui comenta os próximos é isso valeu falou e fui